Ao percorrer seu feed de notícias e ler uma mensagem sobre o coronavírus, pense em como você se sente em relação a essa notícia. Isso faz você se sentir com raiva, triste ou chocado. A desinformação pode ser disseminada pelo uso de conteúdo direcionado às emoções. Antes de compartilhar ou reagir a este conteúdo, tente pensar de onde ele vem, quem pode ser beneficiado e quem pode ser prejudicado. Pense antes de clicar. Pense antes de compartilhar. Durante o surto de Covid-19, confie apenas em fontes de informações oficiais e meios de comunicação fidedignos. Não compartilhe informações não verificadas. Esta é uma mensagem da Unesco.